Vamos todos que nem peixe, sendo levado no arrastão Vamos todos que nem peixe, sendo levado no arrastão Cabeça não pensa, boca não fala, e os olhos da gente E tão somente com tanta tristeza, a poeira do chão A poeira do chão Navio negreiro, navio negreiro Leva a gente de uma vez, para a terra de ninguém Se não vejo, não falo, não penso, não quero viver também Se não vejo, não falo, não penso, não quero viver também Vamos todos que nem peixe, sendo levado no arrastão Vamos todos que nem peixe, sendo levado no arrastão Cabeça não pensa, boca não fala, e os olhos da gente E tão somente com tanta tristeza, a poeira do chão A poeira do chão Navio negreiro, navio negreiro Leva a gente de uma vez, para a terra de ninguém Se não vejo, não falo, não penso, não quero viver também Se não vejo, não falo, não penso, não quero viver também La, 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 la Amém.